Ele se deu bem, minha gente? Sério, ele vai casar, ele casou, como assim? Gil do Vigor e o cantor Fiuk, gente, divertiram os fãs no fim de semana. Ah, mas era um suposto casamento entre eles. Olha, teve terno, vestido de noiva, convidados e muito mais, mas ninguém esperava pelo final. Sabe o que aconteceu no... Segura aí, segura aí, vocês não tem noção do que aconteceu no final dessa brincadeira, foi babado. Não me esconda nada. Eu vou contar, mas peraí que eu tô ansioso, porque a gente vai com a Fiuk, o Gil do Vigor, todo mundo casando, peraí. Tá curioso, tá curioso aí de casa, pra saber o que aconteceu? Vamos ver, então vamos ver, juntinho, vamos ver. É o Gil correndo, galera, ó. Quem não lembra, lembra que o Gil ficou apaixonado pelo Fiuk lá no Big Brother, né, que teve lá da Juliette. Vocês lembram, gente? Ele super apaixonado, aquela coisa toda. Aí o Fiuk, quando saiu, fez uma gravação, né, uma música com um clipe, participou com o Gil, dá um selinho no Gil e tudo, né. O Gil disse que era apaixonado por ele lá na casa. Pois é, tá aí, vai ter continuação e a gente fica esperando essa continuação maravilhosa.